Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou deixar aqui uma mensagem para vocês. Olha o que a Palavra nos traz. Aqui em Mateus 12, 25, Jesus estava sendo questionado pelos fariseus. O título diz, Ablaceno dos fariseus. Mas, Jesus, ele curava muitas pessoas, fazia muitos milagres. E eles estavam questionando ele, dizendo que ele estava fazendo isso tudo por obra maligna. Só que Jesus levantou uma questão que a gente pode entender e botar nossa cabecinha para pensar que é isso que Jesus quer. E trazer isso para toda a área de nossa vida. Jesus disse assim, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ele estava falando, se o mal está expulsando o mal, ele está se dividindo contra si mesmo. Não faz sentido. Não é verdade? Porque o mal ele veio para matar, roubar e destruir. Então, como é que o mal está expulsando? Fica a dica. Sempre é bom ficar de orelha em pé. Certo? Tudo que o mal faz é enganação. E Jesus, ele não estava trazendo só cura física. Mas ele estava trazendo também a cura interior. Que é a principal. Na própria palavra fala muito sobre a dureza do coração humano. Coração de pedra. Daria um coração de carne. Troca de espírito. Então, a gente não é só físico. A gente tem um corpo, uma alma e um espírito. A palavra, ela chega até a nossa parte íntima. Que é onde ela trabalha. Ela trabalha na nossa parte íntima. O nosso secreto, o culto, só Deus sabe. Só Deus conhece. Mas ele e nós sabemos que existe alguma coisa na nossa cabecinha. chamada inteligência. Todo mundo tem. Todo mundo tem inteligência e é só pensar. E foi isso que Jesus jogou aqui para todos os ouvintes. Não faz sentido o mal expulsar o mal. O mal fazer o bem. Não faz sentido. O mal faz o mal. O bem faz o bem. Então, cuidado aí até com aquelas coisas que você sabe que é mal e diz que faz o bem. Será que no fundo, no fundo, faz o bem? Pense. Se a gente trouxer essa palavra aqui para dentro de casa, também a gente pode ver aqui. Uma casa dividida, ela não fica em pé. Um casamento dividido, ele não fica em pé. Uma empresa dividida, ele não fica em pé. Briga entre funcionário e patrão, não fica em pé. Certo? Eu não estou dizendo que a gente tem que abraçar tudo, dar mãos para todas as pessoas, se unir a todos os movimentos. Não, não estou dizendo isso. Mas também a gente não pode julgar. A gente tem que pensar, como Jesus sempre coloca. Pensar. O mal não faz o mal, o bem faz o bem. O mal é mal, o bem é bem. O certo é certo, o errado é o errado. Certo? E não faz sentido o mal expulsar o mal. Faz sentido o bem expulsar o mal. E o mal querer atrapalhar o bem. Certo? Não faz sentido eu ser um trabalhador e querer passar rasteira no meu patrão. Não faz sentido. Eu vou estar prejudicando a mim mesmo. O mal querendo, vamos dizer dessa forma, o mal, essa pessoa que pensando em passar rasteira. E o bem, vamos pensar dessa forma, o patrão dando a oportunidade de trabalho. Certo? Então, o mal vai estar fazendo o mal. E vai estar passando a rasteira nele mesmo. Porque o mal só atrai o mal. Certo? E o bem atrai o bem. Então, busca o bem. Certo? Busca o bem. E o bem está aqui. É pensar os pensamentos de Jesus. O bem é esse. O bem é se alimentar todo dia com a palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um coaching. Não é uma palavra motivacional. Tudo que a gente lê em livros está aqui na palavra. Ah, posso estar lendo o livro? Pode. Mas tudo se encontra aqui na palavra. Nossos pensamentos nunca chegarão até os pensamentos de Deus. Certo? E Jesus é Deus aqui na terra. Jesus é a glória de Deus. Jesus é o Deus encarnado. É o Deus revelado. Tá certo? Deus abençoe a todos.